Vamos falar aqui dessa composição do Vitor Assis Brasil, que se chama Pruseca, e que faz parte do repertório. O que você vê de especial nessa composição? Olha, essa composição, para mim, não só ela, mas como o próprio Vitor Assis Brasil, tem uma influência muito forte. Porque eu comecei a assistir o Vitor Assis Brasil muito pequeno. Ele fazia shows no Teatro da Reitoria da UF em Niterói. E toda vez que eu via anunciado, eu ia, não perdia um. Então, eu desde pequeno, eu vi Vitor Assis Brasil, Hélio Delmiro, Paulo Lajão, Paulo Russo. Nessa época, eu nem tocava baixo, eu estava estudando violão clássico. Comecei a estudar violão clássico com 11 anos de idade. E só aos 15 é que eu comecei a me interessar pelo baixo, frequência grave, comecei a me apaixonar pelas frequências graves e parti para aí. Não larguei o violão, não. Gosto muito de tocar violão, mas sinto como, hoje, sinto como meu segundo instrumento. Legal. Então, o Vitor fez parte da sua formação musical? Totalmente, totalmente. Assisti muitos shows dele. Muitos shows dele e essa música eu já conhecia desde aquela época. Obrigado.